O povo passa tempo, na cena de mamãe Eu quero brinca da vida, eu quero os corpos de esperança Minha alma, Senhor, se canta, se caminhar Eu quero brinca da vida, eu quero os corpos de esperança Minha alma, Senhor, se canta, se caminhar Minha alma, Senhor, se canta, se caminhar Minha alma, Senhor, se caminhar Minha alma, Senhor, se caminhar Eu quero os corpos de esperança Minha alma segue e não se cansa Se caminhar Eu quero o meu céu da vida Eu quero os corpos de esperança Minha alma segue e não se cansa Se caminhar Jesus é a vida Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte E dando o nosso lar Eu quero ouvir o céu da vida Eu quero os corpos de esperança Minha alma segue e não se cansa Se caminhar Eu quero ouvir o céu da vida Eu quero os corpos de esperança Minha alma segue e não se cansa Se caminhar Eu quero ouvir o céu da vida Eu quero ouvir o céu da vida Minha alma segue e não se cansa Se caminhar Eu quero ouvir o céu da vida Eu quero os corpos de esperança Eu quero ouvir o céu da vida 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 Amém